Tchistla Tchistla Nãa na nãanã Tu já sinto, tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, boto o colchão no chão E te taco, taco o saco, boto o colchão no chão E te taco, 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 taco o saco E te taco, taco o saco É no baile da gaiola, eu vou te machucando Ela no chapadão, eu vou te machucando Baile da nova Holanda, eu vou te machucando Barraco balançando, e as piranhas sentando Barraco balançando, e as piranhas sentando Acertando, 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 acertando É na simplicidade, o céu rim vai te machucando É na simplicidade, o céu rim vai te machucando Barraco balançando, e as piranhas sentando Jassu, 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 já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, boto o colchão no chão E te taco, taco, saco, bota o colchão no chão É no baile da gaiola, eu vou te machucando Ela no chapadão, eu vou te machucando Baile da nova Holanda, eu vou te machucando Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando e as piranhas sentando É na simplicidade, o céu rim vai te machucando É na simplicidade, o céu rim vai te machucando É na simplicidade, o céu rim vai te machucando